A graça e a paz do Senhor Jesus, povos e nações do Deus Altíssimo, sobre todo o globo da terra, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia! Aqui quem vos fala é a pastora Adriana Clarice. Já desde o princípio que se inscreva no canal, que deixe o seu joinha aqui e compartilhe, e que ouça a revelação da palavra do Senhor, do princípio ao final e receba. Alegria e sucesso, nesse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, bom dia! E vem revelação a palavra do Senhor para todo bem, ao ver o voajar das aves, a ver toda a criatura e tudo que Deus criou e todos os homens, premissas de suas criaturas, o Deus poderoso, o Deus glorioso, o Deus majestoso, o Deus que está preparando, e ao a promessa de dias futuros gloriosos, o Deus poderoso que nos esforça, nos faz entender e compreender, e cada dia que passa, crescemos na presença dele de glória em glória. Esse dia maravilhoso, glorioso, majestoso, me vem revelar só a palavra do Senhor em Jeremias 1, versículo 1 a seguir. As palavras de Jeremias, filho de Uquias, dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no décimo terceiro ano do seu reinado, e lhe veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano, um décimo de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levada em cativeiro no quinto mês. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Antes que eu te formasse, no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre, eu te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então disse eu, Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou uma criança. Mas o Senhor me disse, Não digas, Eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo. Para te livrar, diz o Senhor, estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e me disse, e disse-me o Senhor, eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, e para derribares, e para destruíres, e para arruinares, e também para edificares, e para plantares. Ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo que, que vês Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira, e disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. E veio a minha palavra do Senhor, segunda vez, dizendo, que é que vês? Eu disse, vejo uma panela a ferver, cuja face está para a banda do norte, e disse-me o Senhor do norte, se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra, porque eis que eu convosco, eu convoco todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão e cada um se porá o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, e contra todos os seus muros em redor, e contra toda a sua cidade de Judá. E eu pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram a mim, e queimaram e senso as deuses estranhas, e se curvaram, e se encurvaram diante de todas as obras das suas mãos, pois tu, pois, cinja os teus lombos, e levanta-te, e dize tudo quanto eu te mandar, não te desanimes diante deles, porque eu farei com que não temas na sua presença, porque eis que te ponho hoje, por cidade forte, e por coluna de ferro, e por muro de bronze, contra toda a terra, e contra os reis de Judá, e contra os príncipes, e contra os sacerdotes, contra o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Aleluia! Esse dia glorioso, majestoso, dia que se chama hoje, ao ouvir e ao atender, e ao entender e compreender, o poder da palavra que sai da nossa boca, que não volta vazia, conforme o nosso coração. Bendizemos os homens em toda a terra, e louvamos o nome do Senhor, Aleluia! Porque dele procede as fontes da vida, o nosso coração, para com Deus, cada dia floreste o bem, a qual nos é dado, por toda a terra, ao nascer nas sementes, Aleluia! Aleluia! Recebendo o caminho direito, de Deus, a palavra, Jesus Cristo, Aleluia! Aleluia! O bom dia, ao ouvir e atender, no coração, ao orvalho da palavra, e alegria desse dia, Aleluia! Bom dia! Bom dia! Bom dia!